Camiseta de corrida, é tudo igual? Fala time, fala runners, eu sou o Sérgio Garcia da Equilibrio Esportes e estou aqui hoje para falar que não, não é tudo igual e para mostrar principais diferenças aí de várias marcas, ok? Então, vamos lá, eu vou te pedir para começar deixando o seu like nesse vídeo e nos seguindo nas redes sociais. Posso te pedir quatro coisas aqui, a última você faz no final do vídeo. Primeiro, deixa o seu like e tudo o que eu vou pedir custa zero, tá bom? Deixa o seu like no vídeo, isso apoia pra caramba o nosso trabalho, faz com que o YouTube indique aí esse material para pessoas que gostam desse perfil de conteúdo de corrida, de trail, de esportes em gerais, ok? Segundo, siga nosso canal, também custa zero, você vai estar nos apoiando demais para crescer, expandir esse universo aí do esporte que nós tanto amamos, fazemos com muito carinho esse material para você, beleza? Terceiro, indica para um amigo, nunca te pedi nada, um amigo, um amiguinho só, nós queremos chegar a 10 mil seguidores aí até o mês de maio, indica para um amigo o nosso canal, fala, ó, segue lá, os caras são gente boa, são do bem, são esforçados, vamos lá. E o quarto, no final, comenta o que você achou desse vídeo, se você acha que camisa de corrida é igual, se você tirou alguma dúvida, viu alguma coisa diferente, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, partindo direto para o vídeo, bora! Galera, bom, muitos não sabem, mas Equilíbrio começou o seu trabalho muito em cima do vestuário para depois ir para o calçados, então hoje nós somos especialistas aí em equipamentos de corrida, de trail running, mas o vestuário era algo que eu via, eu sempre tentei tirar o máximo de proveito que eu posso da tecnologia, então nada substitui o treino, mas se a tecnologia pode te ajudar em alguma coisa, vamos usufruir dela, ok? E a camisa de corrida é algo muito comum a gente pegar aquela camiseta de prova e usar ela no dia a dia, tal, eu gosto pra caramba disso também, mas eu tomo muito cuidado em dias de calor extremo, nos dias extremos, calor extremo, frio e treinos longos, porque você vai ver algumas diferenças na qualidade do tecido e isso é incontestável. Pô, por que que tem camisa de 40 reais, 50, 100, 200, 500 reais? Tem uma diferença, não é só a marquinha que tá ali do lado, ok? Então vamos lá, vocês me veem muito em treinos, em vídeos, eu gosto muito de usar os produtos da Salmon, gosto da Columbia também, temos lupo e todas tem uma qualidade ali muito bacana, mas a Salmon acaba entregando um, como é que eu posso dizer, um diferencial ali, um diferencial não, a Salmon acaba entregando uma variedade a mais ali na sua pirâmide de camisetas pra corrida, tá bom? Então eu tô com algumas aqui, ainda bem que o dia não tá quente, vamos começar falando da termo, ok? Essa camiseta, o que que ela tem de diferencial? Bom, primeiro, eu sempre escolho camisetas que tem proteção UV, A e UVB, 50 a mais, pra que realmente te traga uma proteção pra pele aí, pros dias de calor, pros dias de sol, pros raios ultravioletas, isso é bem importante ter essa proteção, ok? Então, e você vê a diferença quando você corre com uma que não tem essa proteção, né? Você sente literalmente na pele, não tem no longo. Essa camiseta termo, eu gosto muito de usar ela em dias de calor, extremo verãozão, por quê? Ela tem uma particularidade no tecido que ele não fica encharcado, pesado, com suor, eu tenho uma sudorese lá, os caras transpiram muito, e ela não fica, sabe quando você põe a camisa, ela fica te puxando pra baixo, tem dois litros d'água nela e não pinga, você torce e daqui a pouco tá lá de novo? Então, ela meio que parece que o suor bate e já escorre ali, ela tem uma ótima respirabilidade, e o pouco que ela vai ficar molhada, não tem como não ficar, a umidade dela parece que resfria o teu corpo, parece que fica aquele sensação de malha fria, inclusive é essa a indicação dela. Então, a camiseta termo tem um porquê, já usei em provas longas com uma brasiluagem de 70 quilômetros, que tava lá uns quase 40 graus na sombra, tinha lá um sol e meio pra cada um, e eu me dou muito bem com essa camiseta, ok? Partindo pra segunda ilustração, uma híbride. Essa camisa, ela é um espetáculo. Ah, e outra coisa que eu gosto de olhar no material das camisetas, a gente se usa ela pra suar. Então, se você compra um tecido de má qualidade, às vezes você usa 4, 5 vezes, é aquela camiseta que você põe no corpo em 5 minutos, já tá com um odor horrível, já tá aquele cheiro... Não é legal. Então, eu prezo muito de olhar isso na marca, às vezes camiseta que, tipo, você tem ela 1, 2, 3 anos, e a camiseta lavou, você coloca, não tem odor. E as camisetas da Salmon, da Luco, da Columbia, têm essa característica, ok? Elas não deixam esse odor no tecido. Ah, outra coisa que é interessante, olhar se a validade de proteção UVB ou VA, ela é eterna. Essas camisetas têm proteção, validade permanente. Ou seja, pode estar, só vai deixar de segurar, se rasgar o tecido. Fora isso, ela sempre vai ter essa proteção, não importa quantas vezes você lave a camiseta. Isso é importante, anota a dica, ok? Então, essa híbride, ela parece... Ela tem um tecido mais grossinho, ela é poliéster com elastano, e eu uso muito ela em dias que tá ventando. Eu uso ela até como uma segunda pele, em corridas de montanha, em treinos na montanha, na altitude. Por quê? Ela pode estar molhada de suor, mas ela meio que dá uma bloqueada ali na barreira do vento. Trazendo uma sensação muito confortável ali, você não fica... Sabe quando a camiseta tá mole e fica gelado? Então, você vai sair naquele treino, naqueles dias de outono, naquele friozinho. É uma bela de uma peça. E eu gosto muito dela no dia a dia. Ela veste muito bem o corte dela, tanto o masculino como o feminino, muito alinhadinho. Eu falo que ela é minha preferida de treino casual. Então, às vezes, eu tô... É muito comum eu estar com ela, às vezes, até numa reunião, no dia a dia de trabalho. É uma peça que eu gosto bastante. Eu acho ela discreta, elegante, tem várias cores. Ok? Detalhe, tá, galera? De preço, que são peças que não têm um preço elevado. Peças na casa de cento e pouco, tal. E tem muitas outras que não vai dar pra mostrar no vídeo. Ok? Pulamos para a próxima e entramos numa camiseta training. Essa é a famosa palpa toda obra mesmo. Ela é uma camiseta poliamida. Tá? Você vê que vem num tecido rajadinho. A Salmão lançou na nova coleção. Tem cores maravilhosas. No amarelo, no rosa, no salmão. Muito, muito lindas. E assim, vem... Ela é a camiseta fresquinha pro seu verão, pro outono, pro inverno. Baratinho. Camiseta aí que você vai encontrar na casa de 60 reais. Dura demais. Proteção UVA, UVB. Tem... Ela também não fica encharcada. Você treina, corre. Não fica encharcada. Então, vale demais a pena. E não fica com odor. Também é outra que eu tenho várias cores e uso muito aí no meu dia a dia também. Vale muito a pena o custo-benefício dela. Como eu disse, é uma peça aí elegante. Os cortes ficaram assim sensacionais. Essa coleção matou a pau que continue assim. Colômbia também. Os modelos Neblina dela. Depois vocês dão uma fuçada lá no site. Tem coisa muito bacana. E, claro, né? Num país tropical não pode faltar uma boa e velha regata. Ok? Então, uma regata também com uma poliamida bem fresquinha, bem respirável. Você vê os furinhos dela. Essa camiseta eu usei para correr BR-135 num calor terrível. E, assim, é uma sensação de conforto também no calor. Às vezes a pessoa não quer usar como eu coloquei uma de manga ali. Depois eu parti mais para o uso da Thermo. Mas se você não prefira uma regata no calor, Sérgio, é uma ótima opção. As regatas da Lupo têm preço muito em conta. Dura pra caramba. Não deixa odor. A camisa é eterna. Essa camisa deve ter uns 4 anos, por exemplo. Tem de outras cores também na regata. Então, fica a dica. E aí, você também tem uma série de tecidos. A gente foi entrar nos tecidos de frio. Aí a gente vai falar sobre camisas Warme, que realmente é para aquecer. Ok? Então, tem as diferenças. Camisas térmicas, camisa Warme. Então, tem diferença entre uma e outra. Uma é para manter a temperatura. A outra é para aquecer, para manter o calor do corpo ali e te ajudar a manter-se aquecido. Então, se você tem alguma dúvida, comenta aí embaixo, coloca. Se você quer dar uma sugestão, dá uma sugestão do próximo tema sobre o que você gostaria de ouvir aqui, sobre qual tipo de equipamento, sobre qual quer que seja o tema. Tá bom? Obrigado. Até a próxima. Fui!